Está bom. Bom líder, uma grande história hoje em cidade, um grande líder mundial, bom? Bom líder, vamos ao viajar, está uma família nao. Uma boa viaja Até a irmã Abraham, 듣e o que significa mais saras quando ele diz que ele está organizando a casa E o que ele dizia em casa? Ele dizia em casa Ele dizia em casa Sim, ok Ele dizia em casa Ele dizia em casa Bom líder dizia em casa Isso é histórico Então se desculpa a sociedade Não, 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 não. Não, 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 não.